Pablo Santos e Gil Paraibano realizam a primeira reunião para tratar sobre a transição da gestão municipal. Nossa equipe acompanhou o momento e nós vamos assistir agora. A primeira reunião conjunta entre as equipes de transição do atual prefeito Gil Paraibano e do prefeito eleito Pablo Santos durou cerca de uma hora. O encontro realizado na sede do Poder Executivo picoense tem como objetivo garantir uma transição de governo tranquila e eficiente para ambas as partes. Essa preocupação foi reforçada pelo Procurador-Geral do Município e Coordenador de Transição pela Prefeitura, Antônio José Carvalho, que ressaltou a importância da harmonia nesse processo. Eles já fizeram algumas solicitações de documentos que vão ser entregues nos próximos dias conforme o prazo que a instituição normativa determina. Fizemos uma apresentação geral entre todas as equipes, colocando cada um com a sua especialidade, sua expertise. Então, nós esperamos que essa transição seja o mais tranquila possível. Como a gente colocou, as eleições passaram, faz parte do passado agora. A nossa preocupação daqui por diante é não haver uma quebra de continuidade dos serviços públicos municipais. Ao todo, 24 pessoas foram nomeadas para os dois grupos de transição. Cada uma das equipes ficou respectivamente composta por oito homens e quatro mulheres. O atual prefeito Gil Paraibano e o prefeito eleito Pablo Santos não participaram do encontro. Um dos integrantes da equipe de transição de Pablo, o advogado Charles Max Rocha, explicou que o objetivo é garantir um diagnóstico criterioso e transparente. Além de fiscalizar os últimos meses da gestão atual, assegurando que tudo esteja em ordem. Nós vamos iniciar a coleta de documentos e informações da prefeitura de Picos, saber como se encontra a atual gestão. O objetivo básico de uma transição é, primeiro, que não haja interrupção de nenhum serviço prestado à comunidade de Picos. Obviamente, nessa mudança de gestão, que serviços, obras, toda atividade prestada à comunidade, à população picoense, não tenha descontinuidade. Essa é a grande preocupação. A prefeitura de Picos conta atualmente com 15 secretarias. E a equipe de transição de Pablo Santos já organizou 12 núcleos temáticos, cada um focado em uma área específica da administração. O processo de transição governamental seguirá até 2025, com o objetivo de garantir continuidade e planejamento estratégico. Nós vamos continuar, ter outra reunião até para tomarmos pé, o que nós decidimos, o que foi proposto, nos organizarmos em equipe para trabalharmos, começar a execução do trabalho, fazendo o levantamento, nós chamamos o diagnóstico do município. Obrigada. Obrigada.